Não diga, não, 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 não diga que não foi avisado, não, não diga que não foi avisado, não. Jesus te convida, toda hora, todo dia, Deus te avisa, manda recado sim, todo dia, toda hora, mas você não liga, você não busca, você se ira. Passa na porta da igreja, tipo, ao mesmo dia eu vou entrar, mas aí não entra, não busca, não clama, não dobra os joelhos, não se põe no seu lugar, mas Deus te convida toda hora, todo dia, pra buscar, pra clamar, pra dobrar os joelhos, mas aí cadê você? Não vai buscar, não se coloca no lugar, não busca a Deus, não é um dos meus, critica a Bíblia, critica o pastor, critica o dízimo, eu sei que tem gente na igreja que não presta, que você detesta, mas aí se liga na ideia, busque só a Deus. Busque só a Deus, busque só a Deus, seja um dos meus, seja um dos meus, busque só a Deus, seja um dos meus, seja um dos meus, esqueça essa treta, essa loucura, eu sei que o skate, eu sei que as mina, a novinha, a moto, o louca, o jaco, a toca, o camaro, o amarelo, o branco, o vermelho, o preto, o beijo. Eu não quero, 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 eu sei que você duvida, é, você tá falando que cara louco, cara tosco, não quer um camaro, mas mina da hora, cinturinha fina, um beise, verdinho, brisadinho, é, esse cara tá louco, é, isso aí que é viver. Tô fora, eu quero, é Deus, eu quero a salvação, eu quero o céu. Paz, família, final de semana na igreja, essa é a minha vitamina, pode crer. Uma loucura inexplicável, buscando adeus, buscando adeus, somente adeus, somente adeus. Te convido, saia dessa vida louca, tosca, a qualquer momento você só vai ouvir o barulho, opa, já era. Pode ser na cara, na perna, na nuca, mas e aí? De qualquer forma, no final de tudo, numa cama de um hospital, ou naquele momento obscuro, quem é que você chama? Deus. Você chama adeus. Somente Deus, não tem outro, você só chama adeus, 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 busque adeus, clame adeus, venha para Deus, venha para Jesus. Aquele que morreu na cruz, por mim e por você, tente entender, pare de loucura, nessa vida tosca ou obscura. A novinha, o carro, a moto, o jaco e a touca já era, misuno de mil, esquece, já foi, sumiu. Eu te faço um convite, venha para Deus, entenda que somente Deus é Deus, na hora que a polícia está atrás de você. Quem é que você chama? É Deus. É Deus.